Oi gente, tudo bem? Vamos então a nossa segunda parte das perguntas polêmicas sobre vida aqui nos Estados Unidos? Bom, a primeira parte vocês viram, eu coloquei lá bem completinha pra vocês, tem muita pergunta legal que eu sugiro você assistir caso você não tenha assistido ainda, eu vou inclusive deixar o vídeo, o link do vídeo no final deste aqui, então dá uma olhadinha caso você tenha perdido a primeira parte. E agora a gente vai para a segunda parte desse vídeo e olha que tem muita pergunta polêmica e resposta também, viu? Como as pessoas que trabalham em Uber e Delivery fazem se elas não têm o Social Security Number? Pergunta polêmica, né? Na verdade, a primeira coisa, se a pessoa tá aqui nos Estados Unidos com o visto de turismo, o visto de estudante e não tem permissão para trabalhar e trabalha no Uber ou trabalha como Delivery, por exemplo, ou ela mentiu o número no cadastro do Uber ou do Delivery, ou seja, botou qualquer número lá, ela mentiu porque isso é uma falsidade ideológica, tá gente? Porque social é linkado a alguém, então é uma falsidade ideológica caso você minta, coloca um documento lá que não é seu, por exemplo, tá? Ah, mas eu coloquei o CPF do Brasil, é crime igual, porque não é um documento válido nos Estados Unidos e esse número que você colocou do seu CPF pode ser do social de alguém, você pode estar prejudicando outra pessoa e se ela descobrir que tá tendo uma fraude no Social Security Number dela, ou seja, que tá tendo renda sem ela saber, ela pode entrar, sim, com uma investigação. E se entrar com uma investigação, eles vão investigar quem é, eles vão hackear tudo, vão investigar de onde que veio a origem dessa fraude. E aí podem chegar até vocês. Então, eu teria bastante cuidado na hora de fazer cadastros em aplicativos de entrega, de delivery ou de Uber, de Lyft, enfim, com números falsos, porque isso pode gerar um problema gigantesco para você, além de ser crime, crime mesmo. Então, cuidem bastante com isso, tá? Outra forma que as pessoas fazem é, elas entram com um pedido de Tax ID ou de Item Number e usam esse número na sua conta para poder trabalhar como delivery ou como Uber e o Lyft. também é uma manobra, porque teoricamente o Tax ID, ele é um documento para você declarar imposto, ele não é documento de trabalho. Então, tecnicamente, ele não pode ser usado para esse fim. Ah, Dani, mas isso pode me prejudicar, que nem agora, ah, eu tô fazendo e não deu nada. Não deu nada porque você tá declarando seu imposto, tudo certinho, bonitinho. Porém, no futuro processo de legalização, vai constar que você era sim, tá? Uber, Lyft, entregador de comida, enfim. Então, isso pode prejudicar no futuro o processo de legalização, sim. Posso usar o Social Security Number de um amigo para aplicar para um trabalho nos Estados Unidos? Também já me fazem muito essa pergunta. Não, a resposta é não. Por quê? Porque é falsidade ideológica, você tá usando o Social de uma outra pessoa para uma finalidade de trabalho. Só que não é aquela pessoa que vai trabalhar, é você. E isso é falsidade ideológica, é crime. Não pode, gente, infelizmente não. Isso se for denunciado, se a empresa, por exemplo, fazer a verificação e ver que o Social não é seu, eles podem reportar para a polícia. E aí é crime mesmo, viu? Imagina a dor de cabeça que você vai ter. Sem contar que o seu amigo, ele vai ter que declarar imposto, porque todos os rendimentos que você ganhar com o Social dele, ele tem que declarar também. Então, tudo isso tem que ser muito certinho. Eu teria muito cuidado ao fazer isso, porque é crime mesmo e pode te causar problemas gigantescos nos Estados Unidos. E para o seu amigo também, que te emprestou o Social, viu? Então, bastante cuidado com isso. Posso ganhar Green Card se eu comprar uma casa nos Estados Unidos? Não, quem nos dera, né, gente? Se fosse assim, todo mundo ia querer comprar uma casa aqui nos Estados Unidos para ganhar Green Card. Mas não, infelizmente, comprar uma casa nos Estados Unidos não te dá direito a ter um Green Card. Ah, mas se a casa for, sei lá, Dani, 2, 3 milhões de dólares. Bom, se a casa tem 2 ou 3 milhões de dólares, então é mais fácil você aplicar para um EB-5, né? Aonde o EB-5 é 900 mil em cidades pequenas e 1,8 milhões em cidades grandes. Então, mil vezes aplicar para um EB-5 que vai te dar direito a Green Card. E é um Green Card por investimento. Posso tirar a carteira em um estado e morar em outro? Pergunta que também me fazem. Não, tecnicamente não. Você tem que ter a carteira do seu estado. Então, por exemplo, se você chegou aqui nos Estados Unidos e estava morando em Massachusetts e tirou sua carteira em Massachusetts e, por qualquer motivo, você se mudou para a Flórida, você vai ter que fazer a transferência da sua carteira para a Flórida. Ou se você vier para a Califórnia, vai ter que fazer a transferência da sua carteira para a Califórnia. Porque, tecnicamente, você não pode morar no estado e ter a carteira de motorista de outro estado aqui nos Estados Unidos. A polícia pode te complicar diante disso, pode te dar multa, viu? Então, tem que ter bastante cuidado também. Vou conseguir trabalho quando eu chegar nos Estados Unidos? A pergunta que me fazem muito também. Essa pergunta me fazem tanto. Vocês olham. Dani, eu consigo. Dani, você faço? Eu consegui trabalhar antes de chegar nos Estados Unidos? Como que eu vou saber se vai ser fácil para você? Porque eu não sei o quanto que você é determinado. Quem tem que responder essa pergunta é você mesmo. Você tem que olhar no espelho e dizer Nossa, será que eu sou determinado o suficiente para chegar nos Estados Unidos e fazer acontecer a minha vida? Essa é a pergunta que vocês precisam se fazer. Entende? Porque essa determinação é de vocês. Ninguém vai dizer para vocês Não, é fácil sim. Tá, talvez foi fácil para aquela pessoa. Porque ela é determinada, ela é despachada, ela corre atrás, ela faz networking. Agora, se você for um tímido que fica só esperando vagas pelo WhatsApp, por exemplo, no sofá da sua casa, Talvez você tenha mais dificuldades. Então, a questão que eu sempre falo para todo mundo, se você vai conseguir, vai depender de você. Vai depender única e exclusivamente de você. E você tem que estar aqui também para sentir como é que é o mercado, ou melhor, as oportunidades que você está buscando para você. Tem que estar aqui, viu gente? Não tem milagre de estar no Brasil e achar que as coisas vão acontecer rápido. Primeiro que não acontece rápido. Pode acontecer? Pode. Só que muitas vezes é sorte quando acontece rápido. Por isso que eu digo que o planejamento é essencial. Porque se caso alguma coisa der errado no seu primeiro mês, você ainda tem o planejamento te segurando por alguns meses. Então, pensem no planejamento. Isso é bem importante, tá? Se eu ficar morando 10 anos nos Estados Unidos, eu ganho o Green Card? Não. Já me fizeram essa pergunta também, não, gente? Quem dera, né? Senão todo mundo ia vir para cá e ficar ilegal para ficar 10 anos morando aqui para ganhar Green Card. Infelizmente não funciona assim, não. Infelizmente não. Posso fazer meu visto de estudante cursando um curso gratuito de inglês nos Estados Unidos? Também não, gente. Curso de inglês gratuito não dá visto de estudante, tá? Não dá. Infelizmente. Eu gostaria, porque ajudaria muita gente que não tem recursos, né? Mas não. Você tem que comprovar financeiramente que você pode pagar o seu curso. Por isso que existe a comprovação financeira. Então, curso gratuito, de graça, 0800. Não vai te dar vista de estudante. Posso fazer faculdade nos Estados Unidos sem inglês? Não. Muita gente me procura. Ai, Dani, eu quero fazer faculdade de medicina. Ai, Dani, eu quero fazer faculdade de direito. Ai, Dani, eu quero fazer faculdade de diaria. Tá, beleza. Você tem inglês? Não, não tenho ainda. É a primeira coisa, gente. Sem inglês não tem como fazer faculdade nos Estados Unidos. Tem que ter inglês porque eles vão exigir a fluência de vocês. Ou com o teste de nivelamento da própria universidade. Ou com a EELTS. Ou com o TOEFL. Enfim, eles vão exigir algum tipo de fluência de vocês. Então, sem inglês, não tem como fazer faculdade nos Estados Unidos. Então, pensa primeiro em vir fazer um intercâmbio de inglês. Para conseguir aprender mais rápido. Para, então, transferir depois para uma faculdade. É um caminho, viu? Consigo o visto de trabalho em pouco tempo? Então, essa é outra pergunta também que muita gente me faz, viu? Se consigo o visto de trabalho em pouco tempo. Primeira coisa, a resposta é não. Por que que é não? Porque o visto de trabalho, ele demanda tempo, tá? Primeiro tem a fase de você encontrar o empregador. Depois tem a fase de toda a documentação ser enviada para o departamento de trabalho aqui nos Estados Unidos. Aí ele que vai aprovar a tua petição de trabalho ou não. E depois, se a tua petição for aprovada, é que se entra com o processo de imigração. Então, são fases distintas. Por isso que ele não é rápido, assim, de acontecer. Então, não tem como fazer, tirar, ou melhor, ter um visto de trabalho em pouco tempo. Por isso que quando eu falo para as pessoas, Ah, eu vou com visto de turismo porque eu quero visitar empresas. E daí, se eu conseguir um visto de trabalho, eu consigo nesse meio tempo, nesses seis meses. Eu sou bem realista em dizer. E seis meses é bem difícil de você conseguir fazer todo um processo de visto de trabalho. Não tem tempo hábil para isso, gente. Porque até você encontrar a empresa, passar no processo seletivo, depois eles entrar com a petição de trabalho, depois com o processo do trabalho na imigração, do visto de trabalho na imigração, é bem longo esse processo. Então, é pouco tempo, seis meses. É pouco tempo mesmo. Então, não tem como conseguir um visto de trabalho em pouco tempo, infelizmente. Bem que eu gostaria, mas não, viu? Casando com um americano e ter certidão de casamento já me deixa legal no país? Outra pergunta que também me fazem muito, a resposta é não. Só ter a certidão de casamento não te deixa legal nos Estados Unidos. Muita gente casa com um americano ou com uma americana aqui, aí casou na corte ou na igreja, enfim, e pensa, pronto, agora deu, agora estou legal. Na verdade, não. A certidão não é documento de legalização. Certidão de casamento não é documento de legalização. Então, você precisa entrar com um processo de green card. Então, quando você tirar a sua certidão de casamento, você começa, você tem que estar com a arma pronta, tá? Aí que você começa o seu processo de green card por casamento. É verdade que brasileiros denunciam outros brasileiros? Gostaria de dizer que não, mas é verdade. Gostaria muito de dizer que não, gente. Eu sei que é um pouco polêmico tudo isso, mas a gente sabe que existem, sim, pessoas que denunciam outras pessoas, mas também existem muitos brasileiros legais. Assim como tem brasileiros que talvez não vão te estender a mão, não vão te ajudar, você também vai encontrar brasileiros que vão te estender a mão e vão te ajudar, viu? Tem dos dois lados. A questão é filtrar muito bem as pessoas que você quer ao seu redor. E você vai sentir. Acredita no seu sentido. Você vai sentir quando aquela pessoa que está se aproximando de você, se ela tem boas intenções ou não, viu? E cuide muito com o que você fala da sua vida para as pessoas que você mal conheceu, porque nem todo mundo está aqui para ajudar. E muita gente só quer, não quer te ver bem. Ou melhor, muitas pessoas não querem te ver melhor do que elas. Pensem nisso, viu? Eu tenho dinheiro para comprovar para visto de estudante, já é o suficiente para aprovar o visto? Eu tendo dinheiro para comprovar o visto de estudante, já é o suficiente para aprovar? Não. Na verdade, não, gente. Ter só o dinheiro não é o suficiente. Por que não é o suficiente o teu dinheiro? Porque o consulado americano, ele quer saber mais. Ele quer saber se você, além de ter o dinheiro, se você tem um perfil profissional que justifique o visto de estudante também. Você tem que ter um motivo para estudar aqui. Só dizer, acordar um dia e dizer Ah, estou afim de estudar inglês nos Estados Unidos. Pronto, vou estudar inglês nos Estados Unidos e tenho dinheiro. Pronto, já está tudo certo. Não, não funciona assim. Eles querem que vocês justifiquem, que vocês tenham um perfil profissional que crie vínculos, raízes com seu país de origem, além de ter o dinheiro em conta. Então, só ter o dinheiro em conta não vai aprovar seu visto, não. Infelizmente, não, viu? Meu amigo que tem empresa nos Estados Unidos pode patrocinar meu visto de trabalho? Pode. Se o senhor tem uma empresa registrada aqui nos Estados Unidos e ele realmente precisa do seu trabalho, ele pode entrar sim com o processo de visto de trabalho para você. A questão é que ele tem que justificar o porquê que ele está te contratando e não está contratando um americano, né? Então, tem que ter uma justificativa bem plausível para isso. Mas é possível sim. É possível. Se eu fiquei ilegal e ganhei uma proposta de emprego, eu não vou poder me legalizar? Não. Esse é o lado ruim, viu, gente? Porque se você está aqui ilegal já e alguém, um amigo, se eu tenho uma empresa de construção ou qualquer outra empresa, enfim, e quer te contratar, vocês estão ilegal se não conseguem mais. Infelizmente, não existe legalização por trabalho depois que você fica ilegal. A única forma de legalização para uma pessoa que já está ilegal aqui é só o casamento. Isso se o presidente não mudar também essa questão. Apesar que para mudar vai ser mais difícil, porque tem que mudar toda uma lei, né? Enfim. Mas, eu também não duvido de muita coisa que possa vir o presidente, não. Para falar a minha verdade. Mas, realmente, para quem está ilegal, a única forma de legalização é o casamento. Então, se você receber uma proposta, você não vai conseguir se legalizar. Por isso que eu digo, se esforce bastante para tentar ficar o máximo de tempo legal. Eu sei que é muito difícil. Eu estou aqui falando alguma coisa. Eu sei que tem muitas pessoas que têm realidades diferentes também e nem todo mundo consegue. E eu super entendo isso. Eu sei que nem todo mundo consegue. Mas, se você puder, tenta. Se você não conseguiu, pelo menos você tentou. Pelo menos você tentou, né? Tá aí, gente. Fiz várias perguntinhas para vocês. Quer dizer, fiz várias perguntinhas para você. Não, vocês fizeram várias perguntinhas para mim. Eu respondi várias perguntas para vocês. Quis responder de uma forma super rápida. O vídeo ficou mega, mega, mega longo. Mas, eu espero ter ajudado vocês. Espero ter respondido várias questões. Várias dúvidas que vocês têm sobre esse assunto. E, sempre quando vocês me mandarem perguntas assim, que muitas vezes é difícil de responder, eu vou tentar fazer vídeos aqui. Com essas respostas mais polêmicas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Deem mais sugestões aqui nos comentários do vídeo, viu? Deem mais sugestões para mim, para que eu possa fazer mais conteúdos de qualidade para vocês. Se inscrevam. Ativam o sininho aqui, para não perder nenhum conteúdo que chega aqui no canal. Mas, se precisar de suporte para visto, para estudar, para trabalhar aqui nos Estados Unidos, para validar uma carreira, para fazer um processo de admissão em uma universidade, ou para cursar em inglês, ou até mesmo para turistar, entre em contato comigo que eu posso te ajudar, porque eu tenho uma empresa especializada nisso aqui nos Estados Unidos. Então, entre em contato. Está no link. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, porque eu acho que fica mais fácil para vocês. Tem ali o link de contato do meu WhatsApp, meu e-mail, meu site também. e todas as outras plataformas de conteúdo que eu tenho na internet. Beijos. Se cuidem. Até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau.